Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos! E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day e Último Dia na Terra. Galera, é o seguinte, nós agora vamos fazer a rapa geral no bunker, galera. Zeramos o bunker de ponta a ponta, agora nós vamos fazer a limpeza de todos os recursos. Galera, eu estou falando a limpeza de todos os recursos. Vamos com tudo aqui, olha como é que eu estou aqui, peladão aqui, galera. Peladão mesmo, porque eu tenho fé que a gente vai conseguir muito recurso aí e a gente vai conseguir trocar os nossos cupons aqui, galera. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, quem não é inscrito, e deixar o like. Ajuda no like aí, vamos bater recorde de like, galera. Eu quero ver a geral colocando assim, hashtag like. Beleza? Dá essa moral aí, valeu, galera? Dá essa moral aí que a gente vai direto para o terceiro andar, vamos limpar de baixo para cima. Falou, galera? Depois a gente vem deixando as paradas aqui, tá? Porque, porra, é muito top, cara, fazer a limpeza assim, depois que o bunker está todo mundo destruído, todo mundo morto lá embaixo, cara. É muito top mesmo, porra. Tubarão fica feliz demais, cara. Tubarão fica feliz demais, mas vamos que... Aqui nós é carne de pescoço, mano. Vamos ver o que a gente consegue aqui de bom aqui, vamos tentar coletar tudo, entendeu? Vamos começar aqui, de onde a gente começou a matança, né, galera? Vamos ver, de onde a gente começou a matança, a gente vai começando a abrir as paradas aqui, ó. Zumbilinha aqui, um cartãozinho verde. Vamos ver esse armário, se tem alguma coisa nesse armário aí, né, galera? Porque a gente vai limpando a parada toda aí. É, deixa no comentário quem gosta dessa estratégia aqui, cara. Opa, comida aqui é sempre bom, tá, galera? Quem gosta dessa estratégia que o tubarão faz aí, de matar primeiro e depois coletar os recursos aí. Beleza, eu acho mais da hora, eu acho mais rápido. Opa, cartão amarelo aí, beleza, show. Ó, vamos pegar esse escandanguinho aqui, ó. Não deixa passar nada, galera. Não deixa passar nada aqui. Agora só olhando no mapa com tranquilidade, porque quando você está naquela correria ali, matando zumbi, porra, tu sempre esquece alguma coisa, cara. Sempre esquece alguma coisa, beleza, show. Vamos lá pegar esse zumbi caído aqui, zumbi magrelinho. Porra, estão dando cupom. Já os grandões lá, tá zoado. Não tá dando nada, né, galera? É, mas vamos lá, vamos lá. Pega a atadura aí, show de bola. Tem um armáriozinho aqui, né? Vamos pegar esse gordão aqui, de jeito aqui, ó. Cartão vermelho, primeiro já, galera. Eu acredito que eu consigo, porque eu invadi o bunker passado e... E juntei os cupons, né? Eu não gravei, né? Junto com vocês, não gravei porque... Já tinha trago vídeo de... Torreta, não vem nada de bom na torreta. Já tinha gravado vídeo na invadindo o bunker. Eu vou ver se eu trago uma ou duas vezes por semana. Deixa no comentário aí, vocês, o que vocês querem, cara? Que eu trago duas vezes por semana zerando o bunker aí. Deixa no comentário aí, beleza? E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que... Aqui nós é insanidade mesmo e estamos juntos. Vamos lá, vamos pegar esse verdinho aqui, show. Vamos passando por aqui, galera. Tem um grandão ali, né, galera? Tem um grandão ali que a gente... Pega o cuponzinho vermelho, já tomo com três vermelhos aí, show de bola. Vamos lá, galera. Vamos com tudo aqui, que aqui é tudo nosso, hein? Espera essa fumacinha sair, ó. Parou, a gente pega e invade ali. É, moleque. Deixa o cuponzinho verde aí, galera. Deixa o cuponzinho verde aí. Vamos lá, galera. Vamos com tudo. É, rapaz, o bicho... Tá na hora de vir o... Tá na hora, né, galera, de vir o Quartandar aqui, né, cara? Pô, podia vir o Quartandar aí. Ia ser top. Quatro cartões vermelhos, hein, galera? Tô gostando, hein? Tá top demais. Tá show de bola. Vamos lá, vamos com tudo aqui. Beleza. Mais umas paradinhas aqui. Tô pegando tudo aqui que tem direito, né? Qualquer coisa, a gente joga tudo num armário só ali. Pra depois a gente pegar e subir, né? A gente vai subindo com o que tem aqui. Rapaz, tô gostando, hein? Bastante cartão vermelho. Vamos lá, outro cartão vermelho. Ih, rapaz! Que isso? Tá bonito demais. Tá bonito demais, galera. Tá muito lindo aqui. Olha isso. Que isso, galera? Tô bobo. Não acredito nisso. Vamos ver se é vermelho. Amarelo só foi. É, tô feliz demais. Daí a Super Saiyan começa a abacalhar o plantão, né, cara? Já começa o caô na parada aí. E vamos que vamos, cara. Vamos que vamos aqui. Pegar aqui... Vamos equipar aqui as paradas aqui. Opa, não tá excluindo não, pô. Equipar. Vamos equipar aqui. Show de bola. Vamos lá, galera. Vamos com tudo aqui. Beleza. Pega aí, galera. Pega essas paradinhas todinhas aí, que aqui é tudo nosso, cara. Aqui é tudo nosso. Beleza, beleza. Água, show de bola, ó. A gente precisa de comida e de água, ó, galera, ó. Vamos comer uma latinha dessa daqui. Vamos jogar fora. Água a gente não precisa ainda não. Se der sede aí, a gente pega. E vai que vai, né, galera. Vai que vai, porque... Água é água, né? Água é água, né? Olha isso, cara. 10 cupons vermelhos só que eles se andaram aqui. Muito bom mesmo, cara, ó. Show de bola. Show de bola mesmo. Pega esse gordão aí, beleza. Rapaz. Aqui tinha aquele bug, né, galera? Eu trouxe até um vídeo pra vocês aí também. Só que a Kefi entrou ali e ajeitou, né? Caraca, tá cheio de bug aqui, cara. Muito bug mesmo, né? A Kefi, a Kefi é terrível, cara. A Kefi... Ah, tem um baúzinho aqui, ó. Eu ia deixar passar, tá vendo? É bom ficar de olho no mapa, cara. Se eu esqueci alguma coisa, deixa no comentário aí, valeu, galera? Porque às vezes a gente esquece. Outro cartão vermelho. Beleza, beleza. Vamos lá. Aqui, ó. Tem um armário aqui, ó. Ô, rapaz. Se eu não me engano, tem um armário ali também do outro lado ali, ó. Outro cartão vermelho. Aparenta, nos armários, tá vendo cartão vermelho, né, galera? Tá vendo cartão vermelho. Vamos lá. Vamos com tudo aqui, galera. Vamos com tudo. Outro cartãozinho aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. É, rapaz. Beleza, beleza. Cartão verde. Show de bola. Vamos que vamos. Ih, moleque. Aí sim, tá bonito. Vamos pegar esse aqui, o gordão aqui. Cartão amarelo. Cartão verde. Pô, tem outro gordão aqui também. Cartão amarelo. Beleza. Depois a gente pega a da voltinha ali pra onde eu morri, né? Primeira vez, né? Quem viu os vídeos aí que eu postei, viu que eu dei um molezinho lá, morri. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Estamos coletando tudo por enquanto, hein, galera. Tá bonita aqui a parada aqui. Tá dando pra coletar tudo aqui. Pega aí, ó. Pega o gordão aí. Show. Tem outro gordão ali também. Cartão amarelo. Vamos abrir esse caixote aqui. Show, show. Repara a tosse não. Valeu, galera. Pô, tá... Tubarão tá zoadão mesmo. Vamos ver esse caixote aqui, galera. Vamos ver esse caixote aqui. Ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Vamos que vamos. Tá bonito aqui a parada, hein, galera. Tá bonito. Olha a chavinha, cara. Essa chavinha aqui, ó. Pô, vou jogar esse álcool pra cá. Isso aí. Aquela ali eu vou deixar. De repente eu nem pego, tá, galera? De repente eu nem pego aquela parada ali. Tá top, hein. Tá bonita a parada aqui. Tô gostando, hein, galera. Tô gostando. Tá muito massa. E vamos que vamos, ó. Prego também vou deixar ali. Vou pegar esse gordão aqui. Cartão vermelho. Show. Tem esse gordão caído aqui, ó. Não tem nada aqui. Por que que eu fui ali se não tem nada, né? Pô, brincadeira, hein, Tubarão? Vamos lá. Vamos pegar esse frenético aqui, ó, galera. Pegar esse frenético aqui. Cartão vermelho. Show de bola. Vamos lá. Segundo piso tinha que ser assim também, né? Vários cartões aí. Aí ia ser top, cara. Ia ser top mesmo. Beleza. Show. Outro cartão vermelho. Tá bonito aqui, hein, galera. Tá... Ô, ô, ô. Passei cair ali no bagulho ali. Vamos lá. Cartão amarelo aqui. Vamos pegar esse candão aqui. Vamos ver aqui como é que a gente tá aqui, galera. Rapaz, nós pegamos muito cartão, cara. Pegamos muito cartão aqui, cara. Nem tô acreditando na quantidade de cartão que nós pegamos aqui. Beleza. Vamos dar a volta aqui, ó. Que a gente pega essa parada aqui. Galera, vamos fazer um vídeo invagindo aquela parada ali com a máscara, cara. Vamos ver se pintou alguma coisa diferente ali. A gente consegue um cartãozinho vermelho ali, beleza? Depois eu volto aqui, ó. Pega aqui, ó. Show. Ih, moleque. Aí sim, hein. Tá bonito. Cartãozinho amarelo. Cartãozinho amarelo. Tinha que ser cartão vermelho, né, galera? Cartão vermelho aqui ia ser top. Vamos lá. Vamos com tudo, hein, galera. Vamos com tudo que... Opa, outro cartão vermelho. Ficou um pé de cabra aqui. Tá maneiro. Tá maneiro. Estamos bem na fita, hein, galera. Estamos bem na fita, hein. Vou fazer o seguinte. Vou colocar tudo aqui em cima no primeiro piso aqui, né, galera? Naquelas paradas lá. E a gente pega e desce pro segundo piso. Valeu? Vamos lá. Vamos com tudo que... Nós aqui é carne de pescoço, né, galera? Vamos ver se no segundo piso a gente consegue as paradas melhor, tá? Não, não consegue, não. No segundo piso é impossível conseguir as paradas melhor, cara. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos pegar logo essas paradas, esse escandango aqui. A gente pega e já guarda logo de uma vez, né, galera? Já pega e já guarda logo de uma vez aqui. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. O gordão deixou. O gordão deixou uma parada aqui, ó. O gordão deixou uma parada aqui. Beleza. Show de bola. Vamos abrir logo o segundo já. Toma aqui. A gente pega e abre, né, galera? A gente pega e abre. Já vai deixando as paradas aqui. Show. Vamos deixar aqui as paradas aqui todinha. Aqui. O cartão não. O cartão não. Eu quero fazer as contas de geral ali. Conto que a gente já pegou já, né, galera? Essa chave aqui é top. Ela é muito importante no jogo, cara. Essa chave aqui. Vamos beber aqui. E vamos comer aqui, beleza? Joga água pra lá. E a lata também joga. Joga a parada assim. Vamos lá. Vamos ver esse outro armário aqui, galera. Vamos ver esse armário aqui. Vamos ver se consegue alguma coisa aqui, beleza? Vamos lá. Vamos esperar aqui. Pô, tem vários setores aqui ainda que dá pra desbloquear aqui. Porra, a Kefi tá dando mole. Ó, cartão amarelo aí. Beleza. Show. A Kefi tá dando mole aí, galera. Porra, brincadeira, né? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos com tudo lá pro terceiro andar. Terceiro não. Pô, era o segundo. Meu Deus do céu. Terceiro nós já zeramos ali, né, galera? Era pra ir no segundo. Vamos lá. Vamos ver a quantidade que a gente consegue de cartão aqui. Deixa vocês aí no comentário de vocês o que vocês conseguiram de cartão. Valeu, galera? Porque foi top, cara. Foi top aqui. Vamos lá, no segundo lá. Peguei muito cartão aqui. Tô feliz demais. Só pelo terceiro andar aqui já tá bonito. Tá top. Eu já consigo abrir os caixotes, tá, galera? Então vamos lá. Vamos com tudo aqui que a gente vai ver qual vai ser. É, tá muito lento aqui. Beleza? Vamos por aqui mesmo. Beleza? Show. Agora, pra ter deixado o facão, roupa, tudo lá em cima. Mas tá de boa. Tem erro não. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Papapappappappappappappappappappappapp. As vezes eu vi tudo caído aqui, ó, galera. Tudo caído. Peguei nada de cupom aqui. Cupom vermelho. Vamos na máquina de lavar aqui. Vamos pegando tudo que tem direito. Vamos arrastando geral, né, galera? Vamos arrastar geral. O vídeo vai ficar um pouquinho longo aí, beleza? Tá, galera? O vídeo vai ficar um pouquinho longo E... Repara não, tá? Repara que o vídeo tá longo não Porque... Não é todo dia que a gente consegue pegar esses caixotes todinho não, tá, galera? Vamos lá, vamos com tudo que... Aqui é insanidade O que eu apertei ali, cara? Impressionante Vamos lá Vamos ver aqui o que a gente consegue aqui, galera Vamos, vamos Beleza, show de bola Ih, moleque, aí sim Vamos entrar nesse outro setor aqui, vamos pegar esse caído aqui na frente aqui Que tem esse cupom verde Beleza, entra aqui, ó, aqui não tem nada Mas tem uma lixeirinha aqui, tem aquele gigante frenético que a gente matou, né, galera? Vamos lá Porra, não vou pegar essas paradas, não Não vou pegar, me recudo pegar essas paradas aqui Vou deixar aqui mesmo, vamos abrir o gigante frenético caidaço ali, né, cara? Pô, o corpo ficaria top, né, cara? Muito top mesmo, vamos com tudo aqui que... Pegamos aí, lata de comida aí Cupom vermelho, show, 20 cupons vermelho, galera Não acredito nisso Muito top, cara, muito top Teve uma vez que eu invadiu o banco e conseguiu os 30 Entendeu? Mas, aí é muita sorte mesmo, né, galera? É muita sorte mesmo, vamos lá Vamos saindo aqui, ó, tem um gordão caído aqui A gente já pega logo o cupom dele aqui Abre essa porta aqui, que tem outro caído pra lá, ó Vamos ver aí qual é o cupom dele aí Cupom verde Pega aqui esse armário aqui, vamos ver se tem alguma coisa no armário O armário tava vindo tudo vazio, né, galera? Tava vindo tudo vazio aí Mas, agora, começou a dar melhorado esse armário, tá? Só porque eu falei, quer ver que vai ter algum vazio, galera? Quer ver? Cupom verde Vamos ver cupom verde Car, cupom verde já completamos Que isso, cara? É muito cupom, galera Melhorou, cara Essa atualização aqui melhorou demais, cara Melhorou demais Ah, só for falar, viu, galera? Cupom vazio, cara Vamos abrir ali, beleza Agora vai chegar no setor que tem mais coisas, né? Que vai ser atravessando ali E a gente vai pegando as paradas todas aí, hein, galera Opa, tá voltando Os caixotes tudo tão com cartão, cara Isso que é interessante, maneiro, tá? Esse que é o grande bizu da parada, beleza? Vamos aqui, ó Pegar na torreta aqui, ó Torreta tem sempre essa palhaçada ali Aquela lixarada ali da torreta ali Mas vamos que vamos aqui Beleza? A gente limpa o corredor todinho aqui Show Essas pilhas aí, cara Vai servir pra muita coisa O que eu tô falando pra vocês, hein, galera? O que eu tô falando pra vocês aí? Show Vamos pegar aqui esse zumbi aqui Top Vamos ver se aqui tem alguma coisa aqui, ó Aqui não tem nada Aqui é o bagulho do gás ali Pega essa paradinha Esse armário aí, beleza? Quando tu pegasse essa parada do armário Era pra eu assumir ali do mapa ali, né, galera? Que aí ia te confundir menos Ia ser mais da hora Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Show de bola Que isso, galera Que isso Tá muito top Apesar de Muitos gigantes aqui Tá sem o O cupom, né, galera? E tá top assim mesmo, né? Tá top assim mesmo Vamos lá Beleza, show Aqui nós já pegamos tudo aqui? Já pegamos tudo aqui Beleza Vamos entrar aqui Vamos pegar esse gigante frenético Caído aqui, né? Que é o que protege esse setor aqui Show Cupom vermelho Vamos pegar esses dois aqui, ó Frenético caído aqui Cupom amarelo Beleza Vamos ver esse outro aqui Se é cupom vermelho Amarelo, show Porra Tô com 21 cupom vermelho, cara Eu pensei que ia vir mais, tá? Eu pensei Só que esses dois Frenético aqui já quebrou a firma, cara Já quebrou a firma Beleza Show de bola Pega aí Vem cupom Não sei o que lá, né? Vamos lá, galera Vamos lá Vamos com tudo Mais cupom amarelo Ih, moleque Tá bonita a parada Tá bonito Pega aí, ó Cupom vermelho 23 Beleza Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui O que tem aqui pra gente aqui Precisa armar aí De jogador aí, né, galera Aí tipo Devia ser Um vestiário, né? Uma parada desse tipo, né? Deixa aí no comentário O que vocês acham aí Eu acho que é um vestiário sim, cara Pô, muito da hora, cara Muito da hora mesmo As paradas aqui, ó Cupom vermelho 24 cupom é vermelho, cara Muito top mesmo É impressionante Tá de parabéns aqui, fio Rapaz Vai ter vídeo Vai ter vídeo abrindo O ribaú, galera Com certeza Pô, verde Que isso Aí, aqui não veio nenhum, cara Não veio nenhum aqui Nós vamos encerrar nosso vídeo aqui Valeu, galera Vou levar as paradas lá pra cima, lá Deu pra coletar tudo que tem direito aqui, ó Opa, show Ainda sobrou espaço aqui Vamos ver esse frenético aqui, galera Se tem um cartãozinho vermelho 25 cartões vermelho, galera Impressionante 25 cartões vermelho Tá de parabéns Muito top mesmo Olha isso Outra chave Muito massa, galera Muito massa Ih, aqui, ó Não tinha aberto essa parada aqui, não, galera Tá vendo aí, ó Vamos lá Vamos com tudo aqui Que... Aqui nós é o quê? Nós é carne de pescoço, galera Perto aqui Vamos pro primeiro piso Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau